Fala galera, beleza? Dudu Damasceno na área para mais um vídeo aqui no Bora Leão, um vídeo de mercado da bola, talvez o último mercado da bola, pelo menos por esse momento aqui na série B, para falar um pouco de Rafael Grampola, uma situação, uma novela que vem acontecendo há algum tempo, tinha esfriado, depois esquentou com algumas declarações do jogador, com ele não sendo relacionado para a última partida do Joinville, enfim, vamos esclarecer que muita gente pergunta nos comentários, mandam direct e tudo mais, antes de mais nada, aquela curtida para fortalecer o trabalho e tua opinião nos comentários que vale bastante, enfim, surgiu ali quando o Gustavo se lesionou alguns nomes para ser o substituto do camisa 9 no Fortaleza, com mais força o Ederson e o Rafael Grampola, o Ederson já fechou com o Fortaleza, o presidente Marcelo Paes lá atrás disse que viria apenas um, só que na semana passada o Rafael Grampola em entrevista ao Globo Esporte.com, do Juscelino Filho em parceria com a jornalista lá de Santa Catarina, declarou que ainda tinha a proposta do Fortaleza em mãos, que ele ainda negociava, que ele tinha muito desejo em trabalhar no equipe, aquele clichê que todos os jogadores falam, né, eles que queriam muito trabalhar, treinar o Roger Senna e tudo mais, e surgiu uma expectativa na torcida, mim e você, que poderia ter ali ainda Rafael Grampola para chegar e disputar essa posição ali com o Ederson e com o Gustavo, só que tudo indica que Grampola não virá, a verdade é essa Grampola não virá, eu nutri esperanças sim, pelo que o jogador falou, né, porque às vezes nesse disse e me disse que futebol, a diretoria fala uma coisa, o jogador fala outra, e você tem que ponderar as duas partes, né, naquele momento com a declaração do jogador, eu me senti no direito de acreditar que ele poderia vir sim, só que parece que não é verdade, que ele tem ali diversas outras propostas de clube de Série B e de Série A, inclusive o nosso rival, fazendo ali propostas financeiras boas para o jogador, que já se desligou ali do Joinville, o Joinville quer ganhar alguma pontinha com ele, o Joinville que acabou sendo rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, Rafael Grampola está meio que livre ali, sendo que ele tem contrato até o final de abril, é de maio, com o Joinville, mas o Joinville quer se dispensar, quer se livrar, digamos assim, desse alto salário que deve ser um dos maiores do elenco, que é o Rafael Grampola. Enfim, como eu falei, lá atrás o presidente Marcelo Paes falou que viria Ederson ou Grampola, ele foi muito claro, ele não deixou ali esperanças para a torcida, veio o Ederson e a gente como torcedor, iludido que é, achou que viria Grampola também. Mas entrando no lado do Fortaleza, eu acho ok vir um dos dois, porque se for parar para pensar, quando o Gustavo voltar, se o Grampola chegasse, teríamos ali Grampola, Gustavo e Ederson para, teoricamente, uma vaga. O Ederson é o mais diferente dos três, que pode jogar até um pouco mais recuado ou fechar algum dos lados. Teríamos ali dois jogadores para uma vaga, que seria de extremamente complicado de ir isso no grupo, né? Ter dois jogadores de nome, digamos assim, o Gustavo, que é o artilheiro do Fortaleza na temporada, um dos artilheiros do Brasil. O Grampola, que chegaria com status de artilheiro também, lá do Joinville, pelo Bragantino, onde passou. Enfim, chegou aí o Ederson, que é uma reposição de qualidade para o nosso ataque, que precisava bastante. Já estreou fazendo gol, dando assistência e Grampola não vem, não vem. Eu queria que ele viesse, sim, pensando muito também em 2019, né? 2019 está batendo na porta aí, a gente não pode pensar só no hoje, tem que pensar no amanhã também. Acho muito difícil o Gustavo permanecer para a temporada que vem. Corinthians vai integrá-lo, ele, ao elenco ou tentar negociá-lo. Essa é a verdade, o Corinthians vem passando por necessidades financeiras ali, desfazendo quase o time completo, querendo dinheiro e o Gustavo, com a última fase que viveu aqui no Fortaleza, seria um bom nome para eles negociarem. Então, eu pensaria no Grampola como uma alternativa para 2019. Mas entendo que em 2018, nosso orçamento já extrapolou, já é mais de um milhão de reais só com a folha salarial de jogadores. E temos ali Ederson, Gustavo, temos Wilson, que a torcida ainda pega no pé, mas temos peças em termos quantitativos para o ataque. Beleza, pessoal? Então é isso, Grampola não vem, segue o jogo, bola para frente e bora, Leão. Valeu!